Gente, estou gravando esse vídeo aqui para vocês, para falar sobre o pacto, peço que se eu começar a tossir no meio do vídeo, vocês tenham um pouco de paciência comigo para vocês terem uma ideia, eu tive que aproximar o microfone dessa forma aqui, porque geralmente eu gravo com ele bem distante, mas não dá, eu tenho que falar muito baixo, senão eu não consigo nem falar. Mas o que eu venho trazer para vocês é sobre pacto, porque muita gente ainda faz um pouco de confusão sobre o que é o pacto e o que é que ele pode beneficiar na tua vida. Muita gente vem com aquela ideia ainda de vai vender a alma para o diabo e vai ficar rico. E o pior é isso, vai vender a alma para o diabo e vai ficar rico. Bom gente, primeiro, não vai vender a alma para o diabo e talvez fique rico. Normalmente de, na média aí de cada, vamos botar aí, 90% das pessoas melhoram muito de vida. 3% se dão extremamente bem e realmente ficam ricas. Mas são raras essas pessoas. Mas por que o pacto estava errado? Não. É que as pessoas têm uma ideia de que o pacto vai trazer para elas um dom. Que é claro que elas não têm, porque senão a maioria delas procura porque ela não tem esse dom. E ela acha que o pacto vai trazer um dom. Seja ele, para ser um bom administrador, para ser um bom vendedor, para ser um jogador de futebol, para ser um cantor, para ser um ator, o pacto, ele não traz nenhum dom para você. O pacto te coloca na vitrine. É assim que ele funciona. Se você é um bom administrador, tem um negócio e é um bom administrador. E trabalha muito bem, escolheu o ramo certo, sabe fazer o serviço, domina a área, conhece o mercado. Mas não está indo bem. Bom, o pacto vai te resolver o problema. Porque ele vai te colocar na vitrine, as pessoas vão te procurar e tu vai poder mostrar a qualidade do teu trabalho. Agora, se tu não for bom naquilo que tu faz, o pacto vai te trazer os clientes da mesma forma, vai te colocar na vitrine igual. As pessoas vão te procurar, mas como tu não é um bom profissional, elas não vão ficar com os teus clientes. Mas tu vai fazer um serviço que outro para elas e elas vão procurar outra pessoa. Vai ganhar dinheiro? Claro. É uma oportunidade que ela vai ter na tua porta. Mas provavelmente tu nunca vai explodir. Nunca vai ficar rico trabalhando neste ramo se tu escolher o ramo errado. Então eu aconselho muitas vezes, as pessoas que estão com esse tipo de problema, olha, Bruxa, tem entrado em muito serviço, mas... Desculpa, as pessoas não têm ficado, não têm conseguido pegar o segundo serviço da mesma pessoa. Eu não digo para ela, olha, porque tu não é um bom profissional nessa área, mas eu aconselho a procurar outro ramo. Olha, procura outro ramo que tu te sinta bem em fazer e tenta. Começa um outro ramo paralelo para ver como é que as coisas procedem. Porque senão não é possível. Outra coisa, gente, é a pessoa desembolsar um dinheiro que ela não tem. Como é que ela vai fazer um pacto se ela está em dificuldade financeira? Porque normalmente é isso que acontece, a pessoa está em dificuldade financeira e ela quer melhorar de vida, ela procura fazer um pacto para isso. E ela não tem o valor para pagar o pacto. Não pode fazer que nem aconteceu 11 anos atrás, que um sacerdote cobrou 50 mil reais faz em 8 anos, 50 mil reais naquela época era muito dinheiro. e quem procurou ele, a pessoa que contratou ele para fazer o serviço, era um pai de santo. E ele disse para o pai de santo que essa pessoa ficaria rica. E muito rápido, muito rápido ele ficaria rica. O que aconteceu? Esse pai de santo vendeu a casa e vendeu o carro para pagar este ritual, porque ele teve que custear, como ele era um religioso, o bruxo, que era um bruxo, que fez isso, foi até a cidade dele, então ele teve que custear a viagem, teve que custear os rituais todos, que já custavam 50 mil, e terminou que ele perdeu tudo que tinha. E não ficou rico. E o pior, ele não ficou rico. Aí o que aconteceu foi que ele entrou em desespero, ele entrou numa depressão profunda, e a esposa dele, ele está vivo hoje porque a esposa dele procurou recursos, começou a correr de um lugar para outro, entrar em contato com um, entrar em contato com o outro, entrou em contato comigo, inclusive. Nós conversamos aí. Bale disse algumas coisas para ele, que eu acho que ele precisava escutar no momento, e encaminhei novamente ele, com alguns rituais que a gente fez. Ele não tinha nem dinheiro mais, não tinha nada. Quando ele chegou para mim, ele não tinha mais condição nenhuma. estava numa dificuldade muito grande. Mas é o que eu sempre digo, gente, você não pode procurar o pacto porque você não está com dinheiro. Se estivesse com dinheiro, são poucas as pessoas que, quando estão com dinheiro, procuram o pacto para se firmar. Alguns empresários fazem isso. Mas a maioria não. Então, uma pessoa, quando procura o pacto, ela não pode gastar. Pelo contrário, ela tem uma pequena empresa, para descapitalizar a empresa dela, mesmo com o pacto, ela não vai conseguir trabalhar. Porque ela não vai ter o dinheiro para poder movimentar o negócio. Por isso que deve ser feita a aliança. E o importante do pacto, não é você ter o dinheiro nem para fazer a aliança, porque para isso se resolve. Isso se resolve. O importante é ser aceito por uma das divindades. Por Lucifer, Beuzebú e Osarote. Essas divindades valem a pena fazer pacto. Outras eu não arrisco. Tem gente que o faz. Cada um sabe do seu trabalho. Mas o importante é ser aceito. Sendo aceito, o valor, a parte financeira, isso se resolve. E é bem fácil. Tá bom, gente? Espero ter esclarecido um pouco mais sobre esse assunto para vocês. Eu gostaria de falar aqui durante horas sobre esse assunto, mas hoje eu não tenho condições. Eu estou... A garganta não me deixa nem falar. Tá bom? Um abraço a todos. Obrigado.